É um bocado um desperdício ter t-shirts e só usar no verão, por isso há sempre alternativas para usar t-shirts no inverno. Estes são os meus doces preferidos sempre. Eu nunca experimentei este aqui de pêssego, mas o de frutos vermelhos é incrível e não têm açúcares adicionados, é só os açúcares da fruta, por isso são uma opção saudável. Eu nunca apareci com um chapéu de chuva num vlog, eu uso sempre o meu casaco, mas tive mesmo de parar para comprar um chapéu porque está a chover imenso e eu tenho o meu computador. Eu estou no meio de dilúvio, oh meu Deus! Vou ter agora com a Teresa um café. Pronto, até já! Pronto, até já! Ah, compraste! Consegiste vender outra? Não, não. Estou tentando vender uma amiga minha. Estou vendendo uma 60D que eu quiser comprar. Oh yeah! Oh meu Deus! Como é super saudável! Eu adorava ter tipo um tripe para ter visto assim. É que nós começamos sempre a pôr entre eles. Sim. Não somos... não temos tripe. As chaves de edifícios. Can you relate? Temos a ter aqui uma sessão produtiva e eu decidi lanchar. E pedi um smoothie. Um smoothie. Estava tão gelado. Fazer muita atenção. Estava super frio lá fora. Sim. Estava literalmente à temperatura que estava fora. Eu fiquei tipo... O que é que eu estou a fazer? Não, não, não. Não. Bota, não! Esse chapéu de chuva foi a melhor aquisição da semana. estou agora a editar o penúltimo vlog porque este é o último mas hoje vou tentar publicar o penúltimo, já é um bocado tarde por isso eu não sei se eu vou conseguir editar e sair uma hora decente eu às vezes tenho estas falhas e não consigo editar as coisas até hoje foi um dia muito bom, deu para falar com a Teresa e também tivemos atrasado umas coisas e tentar ter assim uma tarte produtiva gostei imenso de editar e de gravar todos os dias, é uma coisa muito complicada e às vezes é difícil gerir o tempo é muito difícil dedicar-me ao Youtube a 100% eu tento dedicar-me, mas normalmente publico uma vez por semana, duas não costumo publicar todos os dias mas eu gostei muito e o feedback tem sido incrível nestes últimos dias crescemos imenso já somos 36 mil e 300 o que é um número gigantesco eu não ligo muito a números mas eu adorava chegar aos 50 mil subscritores até o ano acabar acho que seria um grande marco porque eu já faço Youtube há tanto tempo e adorava chegar aos 50 mil acho que, eu não sei, eu acho que chorava eu nunca pensei na minha vida de Youtube receber comentários tão queridos há certas coisas que eu leio que eu fico esta sou eu, vocês estão a descrever a minha pessoa esta não sou eu, ok? você, não, eu não sou essa pessoa entretanto, eu só vos queria pedir uma última coisa eu queria que vocês escrevessem nos comentários os vídeos que vocês gostavam de ver no futuro eu já tenho algumas ideias mas gostava de saber o que é que vocês também gostavam de ver porque assim podemos juntar o útil ao agradável e pronto é isto que eu queria dizer muito obrigada por tudo e vemo-nos num próximo vídeo tchau tchau